A senhorita Estela levantando tão cedo, madrugando. Bom dia, padre. Bom dia. Na verdade, eu não tô nem levantando, é que eu tô sem dormir. Aconteceu alguma coisa? Uma insônia. Tão preocupada com o que posso saber? Comigo em relação ao senhor. Pelo amor de Deus, estou preocupando a senhorita em alguma coisa? Eu posso ser sincera, padre? Eu não consegui dormir porque... Bem, porque eu consigo tirar o senhor da minha cabeça, padre. Vem matar a saudade, então. Eu sou padre, senhorita Estela. Certeza absoluta da minha vocação e das minhas convicções. Não me impeça de amar o senhor. Até porque isso é impossível. Eu amo você. Eu amo você. Eu não sei se sei que te amo. E scusami se rido. D'alheu embarazzo cedo. Eu também amo você, Estela. Eu preciso fazer isso Antes de cair num pecado maior Eu preciso fazer isso Eu preciso fazer isso